Não dá pra ficar sem você Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso de você Te quero comigo Volta Me acerte com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Não dá pra ficar sem você Não dá pra viver com essa solidão Não dá pra enfrentar o mundo Você era tudo que eu sonhei pra mim Não dá pra entender porque fiquei sozinho agora Você tem que voltar, meu bem, por favor, não demora É tão difícil ficar sem você Olha, eu nada fiz pra merecer sofrer Pra ser feliz preciso de você Te quero comigo Volta Me acerte com o seu calor Me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o seu amor Te quero comigo Me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o seu calor Me enlouquece com o seu calor